Vamos agora acionar a Natália Mendonça, que ela está na delegacia que está investigando esse caso aí dessa operação Zaira. Natália, isso quer dizer então que os bandidos eles têm que matar para fazer o batizado e entrar numa facção, mas quem quiser sair também é como se estivesse assinando a sentença de morte. É isso? Bom dia pra você. Oi, Aloares, bom dia pra você. Talvez seja mais fácil entrar do que sair dessas organizações criminosas, né, do tráfico de drogas. Eu estou aqui com o delegado Raniel Almeida, que já apareceu aí na reportagem dando todos os detalhes. Delegado, vamos reforçar aqui que essa operação começou através de uma investigação desse crime que aconteceu em fevereiro, enfim. Como é que se deu esse crime lá em Barra do Garças, no Mato Grosso? Bom dia. Muito bom dia, bom dia, Aloares, bom dia a todos. Esse crime bárbaro aconteceu lá em Barra do Garças no dia 9 de fevereiro de 2024, quando um homem de 22 anos foi morto e, infelizmente, uma criança de 2 anos também teve a vida ceifada. Os colegas lá do Mato Grosso iniciaram as diligências e verificaram que essa vítima era suspeita de ser um traficante aqui de Goiás, inclusive pendia contra a vítima um mandato de prisão em aberto. Na sequência, eles também descobriram que os suspeitos poderiam ser também traficantes goianos, da mesma facção que ele. Então, nos repassaram as informações que possuíam e coube a DENARC aprofundar essas informações na tentativa de identificar e também localizar os alvos que compõem esse núcleo criminoso aqui em Goiânia. Até agora, quantos presos? Foram cumpridos, somente em Goiânia, 12 mandados judiciais, sendo 4 de prisão, 4 de busca e apreensão e outras medidas cautelares de inteligência. Dos 4 mandados de prisão, foram cumpridos 3, sendo que uma mulher se encontra até o momento foragida. A gente acompanhou na reportagem, que acabou de passar para quem está em casa poder assistir, que essas pessoas levavam uma vida de ostentação. Como é que era o estilo de vida dessas pessoas que foram presas? Como é que elas viviam? Onde é que moravam? Principalmente a mulher que está na condição de foragida. Tinha uma vida bastante confortável. Na casa dela foram apreendidos dois veículos, sendo um desses veículos uma caminhonete de luxo. A gente já pode afirmar que essa caminhonete certamente é derivada do dinheiro advindo do tráfico de drogas. Ela é fruto de lavagem de capitais. Então, são pessoas faccionadas, de alta periculosidade. E essa primeira fase foi para desarticular esse núcleo e chegar nos demais participantes desse crime. Esse rapaz de 22 anos que morreu lá em Barro do Garças, o objetivo dele estar ali era justamente se esconder, era tentar fugir, tentar sair disso e não estava conseguindo? Enfim, qual a história dele para que ele estivesse morando lá? Não, na verdade, em momento nenhum ele apresentou a vontade de deixar de ser traficante. Ele compunha essa mesma facção criminosa, só que ele estava vendendo drogas em Aparecida de Goiânia, em um local que a facção não permitia que fosse ele o responsável por realizar as vendas. Então, a própria facção criminosa foi quem determinou a morte dele. Para não ser morto, ele fugiu de Goiânia e foi se homiciar em Barro do Garças. Acontece que os traficantes goianos descobriram a localização dele e dois homens invadiram a casa, sendo um deles com uma arma longa, inclusive, e surpreenderam o homem e a família deitados na mesma cama. E no afã de matar o homem, acabaram por alvejar também a criança. Obrigada pelas informações, delegado. Essa menininha de dois anos de idade se chamava Zaira, por isso o nome dessa operação, Zaira, justamente por causa da morte dessa criança, que deu início a essa investigação e a prisão dessas pessoas. Oloares. Obrigado, Natália. Parabéns aí à polícia. Só lembrando, olha aí a menininha que foi executada, dois aninhos de idade, executada ao lado do pai, lá em Barro do Garças, que fica no Mato Grosso, na divisa com Goiás. Então é aquilo que eu falei, né? Esses jovens que estão matando aí, eles estão meio que sendo batizados para entrar na facção. Para entrar na facção, eles têm que provar que são valentes, que são destemidos e acabam matando por ordem dos chefões. Mas quem tenta afastar ou quem apronta, quem tenta passar a perna na facção, acaba morrendo também. Então isso aí, mais um resultado de uma operação, mostrando a interligação desses criminosos aqui no Centro-Oeste Brasileiro. Obrigado, Natália. Obrigado aí pela informação.